Quando o Pedro me convidou para minha honra para estar aqui, pensamos então em conjunto num tema que pudesse ser agradável para os advogados e não muito chato para os estudantes. E pensamos então num balanço do Código de Processo Civil à luz daquilo que tem acontecido no Superior Tribunal de Justiça. A partir de um pressuposto constitucional, que é exata e precisamente o da função do Superior Tribunal de Justiça, que é dizer o direito federal. Nós todos, a doutrina, esse processo de elaboração do Código, com várias comissões, começou com aquela comissão Fux, lá no Senado Federal, que elaborou um anteprojeto, um anteprojeto excepcional, excepcionalmente bom de um código, depois passou para uma outra comissão, de que havia a coordenação do ex-ministro Gusmão Carneiro, depois foi para a Câmara, etc. O fato é que o código foi feito, houve a colaboração no processo legislativo de vários setores da doutrina, e agora cabe ao Superior Tribunal de Justiça interpretar e dar a palavra final a respeito do sentido do direito federal posto no Código de Processo Civil. O que eu procurei fazer então foi selecionar alguns temas que estão sendo objeto, ou foram objeto muito recentemente, ou estão sendo objeto de debate e de decisão no Superior Tribunal de Justiça, tentando com isso contribuir para o nosso debate, o debate entre nós todos, a respeito dessas questões. São três ou quatro temas, vamos ver se o cronômetro me permitir, eu falo de todos, senão falo de alguns, de dois ou três apenas. O primeiro deles, e que não é diretamente ligado ao código, não é decorrente do texto do código, mas está visceralmente ligado ao sentido do código, é o dos fundamentos autônomos. É um tema relevante, ele está sendo julgado pelo STJ agora, a próxima sessão da Corte Especial será dia 6 de junho, quando deverá ser proferido o voto vista do ministro Algo Fernandes, e trata da possibilidade de interposição de agravo parcial contra, ou em face de, ou diante de, decisão de inadmissibilidade de recurso especial. Exatamente na hipótese em que essa decisão tenha fundamento em mais de uma hipótese, para ser repetitivo, de inadmissibilidade. São os chamados fundamentos autônomos. O julgamento é o seguinte, a segunda turma do STJ, no julgamento de um agravo regimental, negou provimento ao recurso, aplicando a súmula 182, súmula que nós sabemos foi construída, erigida sob a édito do código de 73. Diz essa súmula que é inviável o agravo do antigo 545, que deixe de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Nesse caso, o recurso especial havia sido interposto com base em dois fundamentos. O primeiro, a nulidade da decisão por omissão, e o segundo, a necessidade de reforma da decisão por erro em judicando. O recurso foi inadmitido no Tribunal Estadual porque se entendeu que quanto ao primeiro pedido não teria havido ou omissão, ou contradição, etc. E quanto ao segundo pedido, haveria o óbvio da súmula 7. Segundo o tribunal, a parte estaria pretendendo a revisão de provas. Bom, a parte agravou, da decisão de inadmissibilidade, mas, ao agravar, recorreu apenas do capítulo da decisão, segundo entendeu a parte, que tratava da aplicação da súmula 7. Esqueceu o outro fundamento. Não quis lutar pela prevalência do seu outro fundamento. Acontece que, e essa é a minha modesta opinião, a inadmissão do recurso em razão da inocorrência de omissão ou de contradição constitui um capítulo da decisão de admissibilidade. E a inadmissão, pela aplicação da súmula 7, é o outro capítulo. Sendo capítulos diferentes, parece que o recurso é embasado em fundamentos autônomos, cada um capaz de, por si só, dar causa à reforma ou anulação do acordo. Ao julgar o agravo regimental, a turma entendeu que faltaria interesse recursal à parte que não impugnasse todos os fundamentos, abrilhando, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, louvando-se na súmula 182, mesmo que se tratassem de fundamentos autônomos, e mesmo que a parte já estivesse, vamos dizer essa palavra, meio triste, mas, enfim, resignada, conformada com a derrota em relação àquilo e fundamento. O que o tribunal entendeu, por enquanto, no voto condutor, até agora, está 3 a 1 o julgamento na Corte Especial, o que se entendeu é que a decisão de inadmissibilidade ou de admissibilidade seria unar, e, portanto, ela seria incendível em capítulos. Segundo se disse no tribunal, os capítulos diriam respeito apenas ao recurso, e não à decisão. Se prevalecer esse entendimento, a parte deveria, então, ter recorrido da decisão toda, mesmo que não quisesse, isto é, mesmo que estivesse conformada com parte da decisão. deveria ter recorrido, portanto, inclusive do capítulo, a respeito da qual não estava mais irresignado, e, portanto, recorreria por mera formalidade. Me parece que não é esse o espírito do Código de Processo Civil de 2015. Bom, a parte opôs embargos de divergência, o embargo de divergência que está em 3 a 1 agora, a parte perdeu na turma, houve embargo de divergência, foram distribuídos os embargos, o relator é o ministro João Otávio de Noronha, que votou por conhecer os embargos e acolhê-los, entendendo ser inaplicável a súmula 182. Já houve manifestação de outros ministros, ou dizia que são 3 a 1, portanto, há 3 votos, já pela aplicação da súmula. Entendendo, então, que se, que se, a parte, quiser agravar da decisão de inadmissibilidade que contenha 2, 3, 4, quantos capítulos autônomos, fundamentos autônomos, deverá fazê-lo de todos. Isso, data máxima a verem, como diriam os doutos, me parece, de fato, que contraria o espírito do Código, que é o da redução. É um pano de fundo que está lá no Código, com todos os seus instrumentos, IRDR, o julgamento por amostragem mais bem montado no Código, etc., incentivo aos meios consensuais de solução de litírios, etc. Tudo isso tem como pano de fundo uma necessidade com a qual nós concordamos, que é a de reduzir o número de recursos nos tribunais. Ora, mas na medida em que isso é um desejo que se tem, ou um efeito colateral positivo, que se quer extrair do Código, não me parece fazer sentido que o próprio Superior Tribunal de Justiça decida em sentido contrário, decida no sentido de estimular o recurso desnecessário, o recurso da parte que sequer pretenderia fazê-lo. Um outro tema é o tema ligado ao feriado local. Esse tema está decidido, por enquanto, é um tema controvertido, e me parece que para nós todos que advogamos, e para nós que advogamos, por exemplo, em Blumenau, para aqueles advogados de Blumenau, é um tema bastante sensível, porque diz respeito à necessidade de comprovação do feriado local no ato da interposição do recurso. Desde a entrada em vigor do Código, essa questão foi objeto de debates nas diversas turmas do Superior Tribunal de Justiça, e a grande maioria dos julgados pendia para não admitir a comprovação do feriado local posteriormente. Isto é, deveria ser comprovado apenas no momento, exatamente no momento da interposição do recurso. A questão foi julgada pela Corte Especial, em novembro do ano passado, que definiu, no meu modo de ver, equivocadamente, de forma redondamente equivocada, como deve-se dar a conjugação do disposto no parágrafo terceiro do artigo 1029, que dispõe que os tribunais superiores poderão desconsiderar vício formal de recurso intempestivo ou determinar a sua correção, de recurso tempestivo, ou determinar a sua correção, desde que não o reputem grave. Com a regra, combinado com a regra do parágrafo sexto do 1003, que é essa que determina a comprovação do feriado local no ato de interposição do recurso. A maioria do colegiado acompanhou o voto divergente da ministra Nancy Andrigui, no sentido de que, ao contrário do código anterior, o Código de 2015 contém essa previsão expressa, exigindo a comprovação exatamente no momento da interposição do recurso. Em sentido contrário, e vencido, ficou o relator, o ministro Raul Araújo, que, ao meu ver, acertadamente se posicionou no sentido de que os dispositivos devem ser interpretados conjuntamente, sistematicamente. Na verdade, nós temos que ter uma visão interpretativa panorâmica do código. Nós não podemos fatiar a interpretação do código como se fossem compartimentos estanques. Bom, o que diz o parágrafo sexto do 1003? Ele descreve uma hipótese da norma, a comprovação do feriado local, que deve, diz a lei, ser feita pelo recorrente no ato da interposição do recurso. Agora, esse texto da lei não diz qual a consequência para o recorrente que não cumprir esse dever. Então, é preciso buscar essa consequência em outros dispositivos. É a tal da leitura sistemática do código. No artigo 4º do código, há uma regra que está lá no elenco das normas processuais fundamentais e que diz que as partes têm o direito, o direito de obter em prazo razoável a solução integral de mérito. Ora, esse dispositivo contempla um princípio que tem sido objeto de muito aplauso e muita discussão, porque o processo não pode ser, ele não é em si mesmo relevante, ele não é em si, ele não é, o processo não existe, as partes não querem o processo, as partes querem a solução vinda do processo, a solução do conflito vinda do processo. Então, portanto, estabeleceu-se nessa regra do artigo 4º, fixou-se ali como regra, como norma, o princípio da primazia do mérito. Ora, há uma série de normas no código, ao longo do código, há diversas disposições que dão concretude ao princípio da primazia da solução de mérito e que conduzem, portanto, há uma regra geral da sanabilidade dos atos processuais. Os atos processuais devem ser aproveitados ao máximo para se obter rendimento do processo, para evitar a frustração da decisão sem resolução do mérito. A frustração das partes, a frustração do Estado, que gastou dinheiro com isso, a frustração da sociedade, representada nesse micro-universo do processo pelas partes. E vejam que há mesmo dispositivos nesse sentido. Lá no 932, que trata dos poderes do relator, há uma regra expressa que diz que o relator, antes de considerar inadmissível o recurso, ele deve conceder ao recorrente um prazo de cinco dias para sanar o vício ou para complementar a documentação exigível. Há ainda disso, ou já mencionado, o parágrafo 3º de 2029, que prevê essa possibilidade de desconsideração ou de correção de vícios formais de recurso tempestivo. Então, nos parece que o entendimento da Corte Especial, no sentido de que o feriado local ou se comprova no ato de interposição do recurso, ou se considera necessariamente o recurso em tempestivo, e, em consequência, ter sido operado lá atrás da coisa julgada, não parece ser o mais adequado, não parece ser uma solução capaz de representar uma interpretação sistemática do sistema recursal e das regras da ampla sanabilidade. Uma outra questão bastante interessante e que tem dado margem desde o começo, olha, foi objeto de pedido de veto pelas associações de magistrados, pela AJUF, pela MB e pela ANAMATRA. É a regra da fundamentação das decisões judiciais. Aqui me parece também que toda essa ira que se estabeleceu contra essa regra tem como fundamento, como causa, uma leitura equivocada do sistema. É como se as pessoas tivessem lido só essa regra e não lido o resto do código. Se nós lermos o 489, parágrafo 1º, combinado com o artigo 10, que fala do super contraditório, daquele contraditório que tomou Red Bull, contraditório turbinado, e se nós pensarmos nesses dois dispositivos, mais a regra dos honorários recursais, dos famosos honorários em cascata, nós veremos que uma decisão bem fundamentada inibe o recurso irresponsável, porque o recurso irresponsável terá como consequência a multiplicação, a soma de mais percentuais de honorários. E 10% de qualquer grandeza é muito. 5% de qualquer grandeza é muito, não é, Flávio? Então, essa regra, essa leitura tem que ser feita em conjunto. Mas esse dispositivo, nossa, ele virou o saco de pancadas de boa parte, por parte de boa parte da magistratura. No sentido de que isso vai dificultar a lavratura da decisão, que vai ficar mais complicada, a decisão vai ficar mais longa, etc. Mas eu continuo sustentando que essa regra, ela cria apenas um checklist, apenas um checklist para que a decisão seja bem fundamentada, para que a decisão desafie menos por questões formais recursos. E, portanto, colabore, volto a dizer, com esse pano de fundo que é o da necessária redução, para trazer qualidade ao trabalho judicial, a necessária redução do volume de recursos nos tribunais. Mas os tribunais superiores estão relativizando a aplicação desse dispositivo, infelizmente, e o que a gente espera é que isso possa mudar com o tempo. No STF, por exemplo, já se disse que o órgão julgador não tem necessidade de enfrentar todo... Sumiu o negócio daqui, Pedro, vou falar umas três horas. Não tem necessidade de enfrentar todos os argumentos capazes de modificar a conclusão adotada quando a decisão recorrida estiver fundamentada na jurisprudência consolidada do Supremo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Enfim, tanto o STF quanto o STJ optaram por não aplicar a técnica que me parece ser a da fundamentação exauriente. Eles acabaram optando pela utilização da técnica da fundamentação suficiente. O que não tem, no meu modo de ver, não faz, não tem nenhuma ligação com a regra do parágrafo 1º do 489. Dizem algumas decisões, que são isoladas, por enquanto, mas dizem algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça, que o que o parágrafo 1º do 489 teria feito teria sido confirmar uma jurisprudência já sedimentada, já estabelecida, no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos invocados pelas partes, quando já tem encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. E esse entendimento tem sido reproduzido em muitas das instâncias ordinárias, em muitos tribunais estaduais, em muitos juízos de primeiro grau, tribunais regionais federais, juízos federais, etc. Me parece que não é assim. A leitura correta não é essa do Código. O Código, ao dizer, no parágrafo 1º do 489, aquele rol de... Ele fala por uma técnica muito interessante, porque ele usa a técnica da leitura contrária ao senso. É como se fosse a leitura no negativo. Ele diz, não se considera fundamentada a decisão que... E aí tem os vários itens. A gente tem que fazer a leitura inversa para entender quando a decisão é fundamentada. Mas ela pede, ela exige fundamentação exauriente. Quando diz ali que o julgador... No inciso 4º do parágrafo 1º do 489, que o julgador deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada, não significa dizer que basta que ele enfrente os argumentos que justificam a sua decisão. Ele tem que também enfrentar os argumentos que teriam sido suficientes para uma decisão em outro sentido. Me parece um desvirtuamento do dispositivo, mas tem coisa pior. Tem coisa pior. Há um enunciado, enunciado 162, do FONAJ, Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que diz que não se aplica aos juizados especiais. É mais ou menos como se a gente tivesse o Código de Processo Civil e o Código de Processo Civil do B. Quer dizer, um código para um sistema paralelo. Não se aplica aos juizados especiais. E olhem a justificativa. A justificativa é de que lá impera o princípio da simplicidade. Ora, mas não dá para ser fundamentado e simples? Ou será que fundamentado significa necessariamente complexo? Não. As coisas não são incompatíveis. A ideia do princípio da simplicidade não pode desonerar o magistrado da fundamentação, que é o elemento para o controle do processo, o controle social da decisão judicial, seja pela via do recurso, o controle endoprocessual, seja pela via disciplinar, o controle nos meios de corrigidoria, como o Conselho Nacional de Justiça, etc. Na verdade, também, há um outro elemento que faz com que não se aceite essa não aplicação do parágrafo 1º do 489. É que o que fez o código foi dar mais concretude, foi desenhar. Todos vocês já usaram, me permitam a expressão coloquial, mas todos vocês já usaram, ou vão usar, ou já usaram, alguém já usou com vocês uma expressão coloquial muito interessante. Entendeu o que é que desenha? Todos usaram, ou vão usar. É isso que o legislador fez. Como nós não havíamos entendido o direito 93, ele disse, ah, tá bom, já que vocês não entenderam a regra da fundamentação, eu vou desenhar. E desenhou no parágrafo 1º do artigo 489. Mas, mas, ele não se refere apenas à fundamentação, ele se refere, no meu modo de ver, também ao contraditório, ao novo contraditório, ao contraditório contemporâneo, não àquela visão antiga do contraditório como mera ciência e reação. Essa é uma concepção desatualizada. O contraditório, hoje, concerne ao direito de plena participação, de efetiva possibilidade de exercício, de influência sobre a formação do convencimento do juiz. Então, de nada adiantaria garantir as partes, a oportunidade de participar, de influenciar a formação, se não coubesse a ele o dever de enfrentar essas alegações relevantes. Então, eu tenho o direito de participar, mas eu não sei, porque não é fundamentado, eu não sei o que ele colheu da minha contribuição ao decidir. Um outro tema interessante, o tema dos honorários. Cadê meu tempo? Eu estou ficando apavorado, porque eu não sei se estou passando muito. O tema dos honorários de advogado. A alteração foi bem interessante, essa alteração do código, no sentido de criar os honorários recursosais, voltados à remuneração do advogado, pelo esforço pós-sentença, pelo esforço, pelo trabalho desenvolvido, desenvolvido no período pós-sentença. Em outubro do ano passado, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de um agravo interno em embargos de divergência, definiu critérios para fixação dos honorários recursosais. Essa questão havia sido objeto de um outro julgamento, lá em abril de 2017, nos embargos de declaração no RESP, relator ministro Marco Belize, que na ocasião uniformizou o entendimento da terceira turma. Na segunda sessão, o relator originário era o ministro Antônio Carlos Ferreira, que negou provimento ao agravo interno, mas, após negar provimento, entendeu que o valor dos honorários arbitrados em segundo grau deveriam ser fixados em 20%. O resultado foi unânime, houve divergência apenas contra a fundamentação. Houve depois um pedido de vista do ministro Belize para definir os critérios de cabimento dos honorários recursosais. Então, aqui, é exatamente interessante isso, é exatamente o papel a que eu me referi logo no início do Superior Tribunal de Justiça. Dizer aquilo que a lei disse, dizer qual a sua interpretação para fechar o entendimento da lei federal, para assegurar o entendimento previsível da lei federal. Então, são seis, cinco ou seis requisitos. O primeiro deles de direito intertemporal, quer dizer, a decisão recorrida deveria ter sido publicada depois do início do período de vigência do Código, seguindo o enunciado, o enunciado que você não me fala a memória, é o número 7 do plenário do STJ. A segunda hipótese é que, a segunda regra fixada, é que os honorários são aplicados nas hipóteses de não conhecimento integral ou de improvimento do recurso. Há uma discussão doutrinária bastante acentuada a respeito disso. Há quem sustenta, e por exemplo, como o queridíssimo amigo Luiz Volpe, Luiz Henrique Volpe de Camargo, sustenta que a incidência dos honorários advocatícios, que incidiriam os honorários recursais em todo o julgamento do recurso, seja de improvimento, provimento parcial ou provimento total. Há uma outra corrente doutrinária, por exemplo, o Leonardo Carneiro da Cunha, o Luiz Delore, que sustentam no sentido de que a sucumbência com a majoração ocorre apenas em inadmissão ou rejeição. E o tribunal, o STJ, nesse voto, acabou definindo com bastante clareza quais as hipóteses. Não conhecimento integral ou improvimento do recurso. Uma outra hipótese também trazida, uma outra consideração trazida nesse voto, ao fixar os elementos para a sucumbência recursal, foi a de que somente se admite essa aplicação dos honorários recursais nos casos em que essa fixação é cabível desde a origem. Então, por exemplo, não caberia em recurso interposto de mandato de segurança, porque não teria honorários lá na origem. Há mais duas ou três regras nesse sentido, eu não vou me deter lá, para partir para um outro assunto, talvez mais interessante. Honorários a gente não gosta de discutir, a gente gosta de receber. Muito bem. Ah, só mais um detalhe, bastante interessante aqui, em relação aos honorários, fixado por essa decisão, por essa organização. É um voto de gestão, são esses votos que trazem elementos que são parecidos com elementos de gestão do tema trazido na lei. Diz, então, o ministro Pelisi, nessa decisão, que não é exigível a comprovação do trabalho adicional do advogado. Alguns tribunais estaduais entendendo assim, que deveria o advogado comprovar um trabalho adicional para fazer jus aos honorários em grau recursal. me parece interessante. Esse trabalho adicional seria, segundo essa decisão, avaliado apenas como critério de cálculo para a fixação dos honorários recursais, e não como requisito para a sua incidência. E isso aconteceu de um jeito muito interessante, nesse caso. A parte recorreu e, com isso, o outro teve que formular, apresentar suas contra-razões. Quer dizer, ela acordou o trabalho do outro. E, nesse recurso, ela foi vencida e, portanto, os honorários foram fixados para a parte contrária. Bom, uma outra, e aqui eu me encaminho para o final, são mais duas questões. A primeira delas é a questão da empenhorabilidade, dessa necessária, no meu modo de ver, relativização. Esse tema demonstra a riqueza do debate a respeito dos diversos assuntos que chegam ao Superior Tribunal de Justiça. Vocês lembram, os mais experientes, os mais novos, vão procurar no Google, a Lei 8.009, de 1990, estabeleceu a empenhorabilidade do imóvel de residência do casal. E depois se entendeu a entidade familiar, podendo ser, inclusive, um acordo do STJ muito interessante, porque diz que, para valer para o sujeito que mora sozinho, tinha que ser solitário e celibatário. Eu falei, meu Deus, só falta ter que exigir que seja deprimido, também o sujeito. Solitário e celibatário. Mas, enfim, a leitura que se faz é que se quis dizer naquela decisão que o fulano deveria morar sozinho. Portanto, seria uma entidade unipessoal, uma entidade familiar unipessoal. Bom, a intenção do legislador, evidentemente que foi louvável, foi poupar o imóvel de residência do devedor em respeito ao direito fundamental à moradia, que faz parte da ideia, do conjunto de regras da dignidade da pessoa humana. Agora, o que passou a acontecer foi uma série de desvirtuações, porque era o imóvel com os bens que o guarnecem. Artigos supérfluos, inacessíveis para a maioria dos brasileiros, passaram a ser protegidos pelos tribunais. Eu lembro de um acordo do próprio STJ em que o quinto aparelho de TV foi dado como empenhorável, porque um era para o videogame, outro era para, sei lá, para o programa de gastronomia, outro... É verdade, isso tudo tem que ter um limite, não é? Bom, no meu modo de ver. Eu sempre critiquei isso, sempre critiquei essa deturpação da norma, porque o que se verificou com o tempo foi uma enxurrada de decisões beneficiando o luxo e não a necessidade. Penso que é necessário, como em tudo na vida, encontrar o ponto de equilíbrio. Encontrar o ponto de equilíbrio entre não submeter o devedor a excessivos sacrifícios, mas também a satisfação rápida e integral do crédito. Lembrando aqui do professor Marcelo Guerra, que tem um livro sobre execução forçada, em que ele fala do direito fundamental ao crédito. ao recebimento do crédito. Bom, eu lembro que lá na alteração, o Talamini vai me lembrar quando foi isso, talvez em 2005, aquela alteração do cumprimento de sentença, etc., havia uma alteração, havia um projeto que foi aprovado na Câmara, no Senado, para alterar a regra da empenhorabilidade, permitindo que fossem empenhorados bens imóveis a partir de um certo teto de valor. Vou explicar melhor. o IBGE realiza anualmente uma pesquisa que mede aquilo que se poderia chamar de os níveis nacionais de conforto. Não entram nessa pesquisa imóveis de submoradia, não entram imóveis subsidiados, construção subsidiada, e não entram imóveis rurais. Então, tem um padrão médio, um valor médio do imóvel do brasileiro, médio, por região. eu lembro que na época era alguma coisa parecida com 250 mil reais, o valor médio. Se não for isso, vale como exemplo, mas é um valor X. Qual a ideia? Todo imóvel que valesse mais de 250 mil reais poderia ser penhorado, no excedente. Então, um imóvel que valesse 5 milhões teria 4 milhões e 750, me corrija se eu estiver errado, porque a minha matemática é muito ruim, possíveis, passíveis de sofrer constrição. o imóvel seria vendido em asta pública, entregaria 250 mil para o sujeito, vai viver como a média dos brasileiros vivem. Isso foi objeto de veto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sob o fundamento de que não teria havido... Você chegou a escrever sobre veto inconstitucional? Era desse dispositivo? Não, era do... Lembro, era outro. Sob o fundamento de que não teria havido suficiente discussão na sociedade a respeito disso. Bom, no ano passado, a terceira turma do STJ, no julgamento de um recurso especial do que era a relatora ministra Nancy Andrigue, numa ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueres e encargos, etc., decidiu que a empenhorabilidade poderia ser relativizada para autorizar bloqueio de parte do salário para... garantindo, enfim, a sobrevivência, a dignidade, a subsistência do devedor, etc., mas permitindo a penhora para garantir o pagamento daquele débito. E ela faz uma análise, no meu modo de ver, muito acertada, interessante, no sentido de que o direito à satisfação executiva seria uma outra vertente do princípio da dignidade da pessoa humana e que, por isso, deveria ser ponderada essa interpretação da regra da empenhorabilidade. mas o interessante é que um mês antes, na quarta turma, houve um julgamento em sentido diametralmente oposto. E, curiosamente, também era um caso de uma ação de despejo, também era o caso de cobrança de alugueres e valores locatícios. Então, me parece que essa é uma situação que, certamente, agora, à luz dessa tendência que se instaura, do reforço dessa tendência que se instaura pelo código, com o julgamento por amostragem, com o julgamento de recursos repetitivos, é muito possível que se encaminhe para uma solução uniforme no STJ. Mais dois teminhas, tenho dois minutos e 26, 25, 24, vamos lá. O agravo. O agravo é a caixa de pancadas do sistema, eu acho que desde que ele foi criado lá em Portugal. sempre há problemas no agravo, sempre há problemas no agravo. Muito bem, o legislador optou pelo rol taxativo de hipóteses de cabimento, com isso ele flexibilizou a regra da preclusão, dizendo que as hipóteses que não se enquadrem num daqueles casos previstos ali, daquelas situações para o agravo, sobre elas, sobre esses casos não incide, essas hipóteses não incide a preclusão e isso deverá ser objeto de preliminar da apelação lá na frente. Outros entendem que é, que não é exaustivo, que cada um daqueles incisos ali comportaria uma interpretação ampliativa. Bom, me parece que esse é um tema, talvez um dos temas mais sensíveis para advogados, para a sociedade, para juridicionados que vão a juízo com o agravo. Vejam a seguinte situação, a seguinte situação, eu tenho uma decisão que não está no rol do 2015. Eu não agravo, é uma hipótese. Eu não agravo porque ela não está no rol. Quando chega a apelação lá no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, depois, com aquela parte inicial dizendo, olha, teve uma decisão lá, assim, assim, assado, o tribunal dirá, peraí, a minha interpretação como tribunal é ampliativa, logo, você tinha que ter agravado lá. O outro lado da moeda. Eu agravo. O tribunal diz, os números são fechados, números clausos, não tem nada de interpretação ampliativa. O que eu tenho recomendado para os advogados? Na dúvida, agrava. Ainda que seja para obter uma decisão do tribunal dizendo, olha, não é ampliativo, guarda bem guardadinha essa decisão para depois, quando for levar a preliminar da apelação, já estabelecer esse paralelo com essa decisão. Mas a solução mesmo, agora, seria o mandato de segurança para situações teratológicas, para situações que gerem risco grave, de dano grave, e, portanto, desafiem o uso do mandato de segurança. É uma questão problemática e é uma questão que está já espalhada por vários dos tribunais do país. Há tribunais em que as câmaras internamente não se entendem. Uma acha que é ampliativa, outra acha que não é ampliativa. Essa que acha que é ampliativa admite ou agrava, outra que não acha que acha que não é ampliativa, que não se admite a interpretação ampliativa, exige mandato de segurança. assim, como fica Zé e João, que são o Zé e Maria, que são, respectivamente, o juridicionado e a juridicionada. Sempre defendi que o julgamento de recursos pelo método da amostragem, pelo método repetitivo, não é um momento de virada. Não é uma hipótese, não deve acontecer precocemente. ele deve ser um momento de pacificação, um movimento de sedimentação daquilo que o tribunal, que os tribunais, ao longo do tempo, discutiram, debateram, o próprio Tribunal Superior de Justiça tenha feito isso, o Superior Tribunal de Justiça tenha feito isso, etc. Mas aqui me parece que a afetação feita pela ministra Nancy tem um sentido também de gestão. Quer dizer, é de definir logo se se permite ou não a ampliação para que as partes não fiquem sujeitas à extrema insegurança nos tribunais estaduais. Então, está afetado no STJ, há uma série de identidades que já estão participando, como, por exemplo, a BDPRO, várias entidades de professores de processo estão se manifestando como a MIT e CURI. Enfim, espera-se para o início do segundo semestre uma definição da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa situação do agravo de instrumento. Por último, a aplicação do princípio da vedação à decisão surpresa pelo STJ. Isso sempre foi um drama para a sociedade e para aqueles que os representam no processo, que são os advogados. A decisão surpresa, a pegadinha, a famosa pegadinha. O legislador de 2015, quando tratou do contraditório, ele, evidentemente, não ficou restrito à mera repetição da regra constitucional que tutela essa garantia. Ele reiterou, ele redesenhou, ele especificou, ele aprofundou, ele deu contornos infraconstitucionais para a regra do contraditório. Então, repito, aquela velha concepção do contraditório como ação e reação ficou para trás. é uma garantia voltada à plena participação, à efetiva oportunidade de influência, etc. E isso faz com que, decorre disso, a proibição da decisão surpresa. Se eu devo contribuir para a formação da decisão judicial, eu não posso ser pego de surpresa com uma decisão. No STJ, houve um julgamento recentíssimo da relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que considerou nulo um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia reconhecido a deserção do recurso pela insuficiência do preparo. Nesse caso, o recorrente foi intimado para efetuar a complementação, mas a determinação do Tribunal de São Paulo não deixou claro qual o valor que deveria, que o valor remanescente deveria ser monetariamente corrigido. Então, não sei os números, não lembro, mas digamos que fosse uma hipótese, 100 reais. Ele depositou 80, só tem mais 20 aqui para você depositar, mas não informou que deveriam esses 20 sofrer correção monetária. Não tendo sofrido correção monetária, incidido o índice de correção monetária, o Tribunal entendeu por julgar deserto o recurso. O ministro Paulo de Tarso, com acerto, ele registrou que estaria configurada nessa hipótese uma decisão surpresa, porque a deserção foi decretada com base num critério que não estava claro. Me parece bastante prudente esse tipo de decisão. E há outras no próprio Superior Tribunal de Justiça, uma outra também muito recente, de um resp originário do Paraná, da relatoria do ministro Herman Benjamin, em que o Tribunal de Origem havia julgado extinto o processo sem resolução do mérito, por insuficiência de provas, sem ter dado às partes a oportunidade de efetiva influência na formação da convicção. Então, o julgamento foi anulado com determinação de retorno dos autos para que as partes fossem intimadas e se manifestassem sobre a questão levantada pelo Tribunal Estadual. Esses últimos dois julgados me parece que se alinham com o espírito do código no que diz respeito à necessidade de efetivo apreço pelo princípio da vedação à decisão surpresa. Bom, era essa a minha fala. Eu espero ter contribuído para a reflexão a respeito dessas questões. Eu assisti recentemente uma entrevista sua na TV Migalhas, na oportunidade que eu estava num evento jurídico em Lisboa e o senhor faz uma, abordando a época sobre, na ocasião, sobre a arbitragem, o senhor falou sobre necessidades, debater temas que exijam provocações, que exijam ou provoquem mudanças culturais. E nós sabemos que a gente foi criado, nós fomos criados pelo código civil, à luz do código processo civil de 73, e nós somos agora, nos deparamos com o código de 2015 que traz uma nova cultura e que exige que nós tenhamos uma nova cultura a partir de agora. E um dos temas que mais me desperta entusiasmo é a possibilidade dos negócios jurídicos processuais, ou as convenções processuais, previsto no artigo 190 do código do processo civil, que permite, que prevê, inclusive, a possibilidade dos advogados traçarem as regras processuais antes do, na fase de formulação dos contratos. ou seja, nós podemos, na fase pré-contratual, já estabelecer as regras que irão reger eventual discussão, algum conflito de interesse entre as partes. E isso nos permite, isso nos tira um pouco, nos livra da arbitrariedade que eventualmente pode estar sujeito pelo Poder Judiciário. Então, por exemplo, a pertinência de ter um contrato social por exemplo, quais seriam as regras que os sócios estabeleceriam em uma eventual dissolução da sociedade. Como que seria a forma, o critério de apuração de haveres, e assim por diante. Então, eu queria saber da sua opinião, se o senhor entende, se o senhor acha que é tendência que, doravante, se os advogados vão abraçar essa ideia nova dessas convenções processuais, sejam elas dentro do processo ou antes do processo? Obrigado pela oportunidade de falar sobre esses temas que são muito interessantes. Eu acredito, de fato, que essa ampliação, essa recolocação das convenções processuais sob esse panorama novo, nesse sentido novo do negócio jurídico processual, pode ter, potencialmente tem, o condão de transformar boa parte da movimentação do sistema. É claro que a lei não muda a cultura, a lei é um fator que induz a mudança, pode ser um fator que induz a mudança de cultura. Nós fomos formados, nós todos, eu ano passado fiz 40 anos de OAB, olhem só, vocês não tinham nem nascidos, eu já estava na OAB. Nós fomos formados para o litígio, nós fomos formados para o contencioso, para o conflito, nós não fomos formados para alguma coisa diferente disso. E nós fomos formados numa visão do processo do processo absolutamente publicista, de regras estabelecidas e que seriam imutáveis pela vontade das partes. O negócio jurídico processual permite sim que as partes estabeleçam alterações já lá no contrato. Já lá no contrato. Como no passado e até hoje faziam com a definição do foro de eleição, por exemplo, aliás, essa história de contrato tem uma muito engraçada que meu pai me contava de dois fulanos que venderam um Ford 51 um para o outro e fizeram um contrato. Fulano vende o Ford, fulano pagará sim, tal, tal, tal. Todas as cláusulas, a cláusula de eleição de foro e uma cláusula final que dizia assim, em caso de morte de qualquer dos contratantes, parênteses, que Deus nos livre, e aí tinha a regra que estabelecia as condições. Então, as partes poderão pactuar sim, regras não só procedimentais, mas regras relativas a deveres processuais, etc., nesse endoprocessualmente, como você disse, lá no momento, talvez, no momento mais apropriado que a audiência do 357, ou em outro momento, ou lá no contrato. Mas isso tem causado muita estranheza para muitos, mas como assim? Eu tenho dito uma coisa, eu tenho dito que o código foi muito generoso com a vontade, com a manifestação da vontade, porque ele permitiu, e isso tudo tem a ver com a ideia de instrumentalidade que o professor Cândido Dinamarco também defende, e sempre defendeu, que é essa ideia de que o que deve prevalecer no processo, o que se deve buscar no processo, é a solução do conflito material. O processo é só um instrumento, um instrumento relevante, um instrumento que, afinal de contas, nos reúne a todos, permite que estejamos aqui para discutir, etc., mas ele não pode ser mais relevante do que a solução do conflito que está nele posto, trazido pelas partes. Nós tivemos durante o tempo, vários procedimentos, daria para chamar de procedimento padrão, o antigo procedimento ordinário, hoje procedimento comum, é assim, 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 independentemente da questão material subjacente a ele, independentemente. Nós tínhamos que pegar o direito material e ajeitá-lo dentro do procedimento comum. Bom, isso tem os procedimentos especiais, tem um trabalho maravilhoso do professor Adrualdo Furtado Fabrício, tratando dos procedimentos especiais, que foram criados por razões políticas, econômicas, sociais, conjunturais, momentâneas ou não, o exemplo das possessórias, a possessória receberam, as possessórias receberam procedimentos especiais pela relevância social e econômica que o tema posse tem, que o tema material posse tem. E esse código agora, ele permite aquilo que eu tenho chamado da criação de procedimentos especialíssimos. Um procedimento padronizado, para usar uma expressão da moda, customizado, para cada situação de direito material. Aí diz assim alguém, não, mas aí os juízes não vão conseguir controlar. Calma, calma, ou como diria um grande líder, menas. o que nós temos que fazer, o que nós temos que fazer é, mais uma vez, olhar o código dentro de uma torre de observação, como nós já estivamos fazendo um sobrevoo de helicóptero no código, e perceber que, se os recursos repetitivos efetivamente emplacarem, se o IRDR efetivamente emplacar, se os métodos adequados, consensuais de solução de conflito emplacarem, a redução do número de processos será muito grande, e do número de recursos será muito grande. Então o juiz poderá trabalhar também de forma customizada, que é o grande gol que nós podemos almejar. Eu, se eu for parte num processo, que juiz eu quero que me julgue? Eu quero um juiz feliz. E um juiz feliz não é um juiz que tem que repetir 7.542 sentenças iguais por ano, é o juiz que tem tempo de criar o direito no caso concreto, de entender o direito. A gente tem hoje mecanismos para advocacia, você falava da advocacia, que são extraordinários, mas nós temos, minha gente, que ter a coragem de nos reinventar a cada momento. De nos reinventar a cada momento. Não interessa a idade que temos, nós temos que nos reinventar. Hoje o parágrafo terceiro do artigo terceiro fala do dever, dever, olha, dever não é recomendação de receita de bolo, é dever de nós incentivarmos a solução consensual dos litígios. E mais, diz o código, através da conciliação, através da mediação, e aí ele põe uma cláusula aberta ou de outros métodos consensuais. Que outros? Quaisquer outros nos limites da constitucionalidade e da legalidade. Por exemplo, há uma professora que tem trabalhado muito um tema chamado advocacia colaborativa, professora Olivia First. É um tema interessantíssimo, é interessantíssimo, dois advogados, escritórios de advocacia, firmam um pacto de não agressão, de não ida ao judiciário para a solução do conflito. E fazem desempenho, portanto, todos os esforços possíveis para a solução consensual. Não sendo possível, eles se retiram de cena, porque eles têm o pacto de advocacia colaborativa. É um mecanismo. E outros poderão surgir. Agora, que isso vai exigir de todos nós, para encerrar, de fato, uma mudança de postura, uma mudança de cultura, vai exigir que a gente se mexa, que a gente saia do lugar em que está, saia daquela zona de conforto, que frequentemente é muito desconfortável. Isso em qualquer campo da vida. A zona de conforto é desconfortável demais. Então a gente tem que sair e conhecer esses novos elementos, para quem sabe com isso contribuir para a satisfação da sociedade. de João e Maria, que no fundo esperam que a gente resgate um pouco a nossa legitimidade social perdida com a nossa linguagem, com a demora do processo e com tanta coisa assim. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti